A CIDADE NO BRASIL Moçambique, o teu nome é liberdade O sol de junho para sempre brilhará Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Povo unido do rovo, uma alma puto Colhe os frutos do combate pela paz Cresce o sonho ondulando na bandeira E vai lavrando na certeza do amanhã Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Flores brotando do chão do teu suor Pelos montes, pelos rios, pelo mar Nós juramos por ti, ó Moçambique Nenhum tirano nos irá escravizar Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Moçambique, nossa terra gloriosa Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, uma só força Ó pátria amada, vamos vencer Milhões de braços, uma só força Os o Life clog Os ways Floando Bye Boa Boa